É o bicho vida, é o R e o CL E de camisa do Vitória, com meu rugo nas costas Ativa as pipoca que as piranha brotam Trata na favela pra tomar piroca Acende um do verde que as piranha gostam Senta, fica, roça Pode bem gostoso que o mano aqui te conta Senta, roça, senta, roça Faz o movimento na piroca do maloca É o bicho, a galera do quinto De camisa do Vitória, com meu rugo nas costas Ativa as pipoca que as piranha brotam Trata na favela pra tomar piroca Acende um do verde que as piranha gostam Senta, sarra Pode ir bem gostoso na piroca de maloca Pode ir bem gostoso na piroca de maloca Pode ir bem gostoso, pode ir bem gostoso Pode ir bem gostoso que a entrada que te bota Pode bem gostoso Quem sou eu? Sou o brabo que passou, ela escolheu Melhor nunca vai achar o foda, é eu Tá apaixonada no negócio meu Se apaixonou na minha foda gostosa Toma botada, 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 botada Toma botada, botada, botada Botada, 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 botada É o CL Vida e o R Botadinha na chota Toma botada, 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 botada Toma botada, botada, botada Toma piroca, toma piroca Quem sou eu? Sou o brabo que passou, ela escolheu Melhor nunca vai achar o foda, é eu Tá apaixonada no negócio meu Se apaixonou na botada gostosa Toma botada, 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 botada na chota Botada, botada, botada Toma botada, botada, toma botada, toma botada, toma botada, toma vida Botada, 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 com a botaria Toma botada, botada, botada na chota Toma botada, toma botada, toma Pega o bolinho, vai, 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 é o Neymar do Pagó, é o Mano RT Vida Essa é a onda, vida É que eu brotei lá na favela, tu já sabe como é Trajado de Armani, blindadão de fé Sempre posturado em cima da XRE Mulher, cê quer Quer fuder, quer Quer fuder, quer Quer fuder, quer Quer na XRE Quer fuder, quer Quer fuder, quer Essa é a onda Quer fuder, quer Quer fuder, quer Quer fuder, quer A XRE Quer fuder, quer Vem de cima, quer sucesso, vem, vem, vem Eu que eu brotei lá na CR, tu já sabe como é Brotei lá na arena, tu já sabe como é Trajado de Armani, blindadão de fé Sempre posturado em cima da XRE Mulher, cê quer Quer fuder, quer Quer fuder, quer Quer fuder, quer Quer na XRE Quer fuder, quer Quer fuder, quer Quer fuder, quer Na XRE A XRE A XRE A XRE A VIVIDA Oficina da moda E o CL Produção Oi, oi 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 No bico da favelinha tá rolando o comentário que eu botei na tua check, tô gemendo pra caralho No bico da favelinha tá rolando o comentário que eu botei na tua check, tô gemendo pra caralho Ai caralho, ai caralho, ai caralho, taque meu rabo, ai caralho, ai caralho, ai caralho Taque meu rabo, ai caralho, ai caralho, ai caralho, taque meu rabo, ai caralho, ai caralho Vai